O que é o projeto de energia elétrica? A estação meteorológica é composta de duas partes. A parte da aquisição de dados, que é essa daqui. Os sinais são enviados para esse modo. Ele tem sensores de chuva, de radiação, de temperatura, de umidade. Ele recebe esse sinal e envia sem fio para o outro módulo que armazena esses dados. Basicamente a gente usa um notebook, um medidor eletrônico. Ele mede a energia gerada e através desse leitor aqui, que é um leitor óptico, a gente conecta aqui e vai baixar todos esses arquivos para a gente fazer a leitura ali. Nós estamos tendo uma produção variando na faixa de 89, 104, 117 kW. Isso vai depender do mesmo, dependendo das condições climáticas. Houve uma mudança boa que a gente chegava a pagar 70, 80 reais por mês de luz. Hoje já teve meses que a conta veio zerada. Como filho de agricultor, excelente, porque eu via na engenharia eletrônica sempre mais distante do meio rural. E com esse projeto é uma alegria para mim. Inclusive me motivou até no projeto de conclusão de curso, que também é baseado na energia renovável.